His mama mama dropped him, dropped him on his head. Tiro, go, 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 no meio do tiro tem o All-Eleven. O CD era desmarcado por detrás do caixão. Humiliation! O inimigo nem cheirou, meta-bomba, faz o close porque o PECA já chegou. Bom, sai, copado, dominado pelos 10, mas cuidado, os CTs tem grandes e o SPs. Vem, vem, mas a bomba explodiu, a táfica era boa e o Pico conseguiu. Vem, núcleo, pé, no idade 2, quando o André Cares, quem é que vais fazer depois? Vem, vem, nesse PIC, isso é TEN, na final, não meta-se o queixo, milhudo, não bate-as mal. Vem, núcleo, inverno, idade 2, quando o André Cares, quem é que vais fazer depois? Vem, vem, nesse PIC, isso é TEN, na final, não meta-se o queixo, milhudo, não bate-as mal. Onde a fronda faz-te a equipar o meu dinheiro, o que eu dedico a PECA, os CTs fazem o NEC, façam-nos na esquerda, no meio e na direita, e eu, estamos por aí todos juntos, as três traintas, estamos ativados, a cabeça foi até os três. Calais, pode o pico se agressos, e estamos no BF, sim, estifito tá bem. Deve estar no B, por que não há nota a ninguém, mais tá bom a maior avanço, porque ele já vai dar marca fácil, polo, viro 4, e não a correr, de barca falta uma tensão. O manco talvez abuso, ele gritou, vamos sair de cuidar de poligia, daqui o farão Era então, estava atrapado, o manco é complicado O manco todo lá, pós passava contrapado e já era o resultado Figa round 3, começa a ficar tirado Trem, no que vem, grita-se depois Quando atacamos, quem que vai fazer depois? Vem, vem, esse pique sem trecho na final Não metas-se o queixo, milho, não batas mal Trem, no que vem, grita-se depois Quando atacamos, quem que vai fazer depois? Vem, vem, esse pique sem trecho na final Trem, no que vem, esse pique sem trecho, milho, não batas mal Trem, no que vem, grita-se depois Mas o pique sem trecho, não é Tem, no que é T-T-T-U-Z e a G-A Agora fica complicado, para atacar o G-A O C-T-A-M-O-F-G-A E com o're- которые cheio, também cara de beijos à tremer Um G-A e o 4G-A Mas assim que é só uma delas que é car? Não dá para matar o G-A Então vamos, A-B-2 Essa coisa é forte, não échassá das P Tomy Cheers e os outros festas, também foram virados, domen rigores gerentes, vão sai-se o engotado. Trem, no que prende muitas coisas, quando atacamos quem faz fazer depois, vem, vem, esse pique sem pés na final, não metes os esqueiros, meu dedo, não patas mal. Trem, no que prende muitas coisas, quando atacamos quem faz fazer depois, vem, vem, esse pique sem pés na final, não metes os esqueiros, meu dedo, não patas mal. Um begué é de quente, ninguém não tem de ser uma banheta com compatriência Presta atenção, aqui deixo-me as dicas, não levas rei, piúdo, até descritas Nunca metas os queixo, não levas uma bala, ou na duração, a cima siga mais bala Anananan, cuidado com as campadas, roxa sempre tudo, piúdo, olha para o lado Mantenha-se o alianco, sempre pronta, cadeada, não vais para franhar quando a bomba está plantada Mas acho importante, manda-se louco também, porque a viaga é só quando diz alguém Em questão, eu dedico aos ricos deste país, onde é conhecido os reinos e lá na vista O que eu, eu, nem me assim permanente, não há nada como chegar a cabo e dar os tiros de fé Holy shit Yeah, 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 yeah. The Herc is fighting! No meio do tiro veio o All Eleven O CD era desmarcado por detrás de um caixão O inimigo nem chegou Meta-bomba faz um close Porque o Packer já chegou Bom site, top-faz, dominado pelos dias Mas cuidado, os CTs tem grandes E o SPs tem tem Mas a bomba explodiu A táxi que era boa E o Pico conseguiu Trem Núcleo Inverno e Tato 2 Mando a atacarmos O que é que vais fazer depois? Trem Núcleo Inverno e Tato 2 Trem Núcleo Inverno e Tato 2 Quando a atacarmos O que é que vais fazer depois? Vem, vem, vem Nesse Pico e CTS Nacional Tomei todos os queixos E o que não batas mal Outra onda faz-te a equipar o meu boneco Política porque as dos CTs rodam negras Façam nulos na esquerda No meio e na direita E os anual por aí todos juntos As três Mas estamos equipados A cada vez até os três Calais Faste louco e HS E tramos no BS Em estilho tá-te bem Deve estar no meio porque não há Não está ninguém Na etapa mãe eu avanço Porque ali já vais a matar Fazes pulo Viro 4 e não acorrer Testa parte a falta uma tensão Mane talvez alguma se dedique Algum homem certo Cuidado coligia de filhos Serão Annalidade estava atrapado O Mane é complicado O renduco todo lado Nós passava a contrapado Mas... M-Mama-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Dropped him, dropped him on his head Amém.